Foi nesse sentido ou não? Mas o senhor se sentiu ontem, ao final do primeiro tempo, uma dor na região posterior da coxa direita, e a gente se substituiu do jogo, saiu do jogo. Hoje ele se apresentou bem melhor, o que leva aqui, que foi uma contatura, até pela sintomatologia dele, pela queixa que ele estava, não contatua na musculatura, se apresentou melhor, mas ainda não se senta, a gente vai estar do jogo. Quanto a questão do exame de imagem, ainda não foi feito o exame de imagem, e apenas vai reavaliar também ele amanhã, para ver se há necessidade de fazer, já que ele teve uma melhora importante da dor. Como é uma questão muscular, é preciso ter um pouco de cuidado, não seria realmente necessário fazer logo esse exame de imagem, doutor? É, só que é o seguinte, a gente tem o exame de imagem que a gente costuma fazer, é o exame de ressonância magnética, e esse exame, pós-jogo, ele pode dar um falso positivo, porque ele pode vir uma imagem não tão real da lesão, por conta do edema, que em qualquer jogador, jogando, mesmo depois, a partir de 90 minutos, ele vai ter esse edema, e pode mascarar um pouco o exame. Por isso que a gente, às vezes, aguarda para fazer esse exame depois. E também tem a questão da clínica do atleta, que ele, a sintomatologia dele, que às vezes evolui tão bem, que geralmente fica constatado. Uma mialgia ou às vezes uma contratura que a gente não acha necessidade de fazer. 24, 48 horas, é o tempo suficiente, é uma imagem real? Isso, né? Nesse 24, 48 horas, a gente tem uma imagem boa. Sobre Montoya e o Alex Bruno, os dois já liberados, tranquilos, se o técnico quiser usar, pode usar a vontade? Pode usar, os dois estão treinando, inclusive participaram do jogo treino hoje, e estão treinando, não estão se baixando de nada, estão totalmente liberados para o treinador ficar disponível sobre ela. A evolução do quadro de Magrão? O Magrão está evoluindo bem, está sem dor, só que a gente tem que respeitar o tempo de consolidação de uma fratura, né? Uma fratura como a dele deve levar na faixa de umas três semanas para consolidar mesmo, e só daí a gente, depois que tiver consolidado, a gente vai liberar para fazer o treinamento com bola.